Olha só essa notícia que a Laís Magalhães vai trazer da redação, põe ela aqui na tela pra gente. Ô Laís, que história é essa que alguém fez um perfil falso da Tarouba FM, da nossa rádio Tarouba FM? Que conversa é essa? É verdade isso mesmo? É verdade, Serginho, é verdade. Um perfil falso aí da Tarouba FM de Londrina, utiliza então o nome da Tarouba FM de Londrina para solicitar dados pessoais aí de usuários. Nós reforçamos, Serginho, que nós não fazemos esse tipo de solicitação nas redes sociais. As redes sociais oficiais do grupo Tarouba de Comunicação são a Tarouba FM 101.7 e a Tarouba Londrina. Outros perfis com nomes diferentes aí não fazem parte do nosso grupo e podem inclusive estar recolhendo informações aí para uso de má fé. Então a gente reforça, nós estamos sim, né, aqui na Tarouba FM de Londrina fazendo um sorteio aí de uma cesta especial de fim de ano, mas para participação nós não pedimos nenhum dado pessoal, né, de usuários aí, de seguidores. Lá no nosso portal, portal taroubanews.com.br, nós temos uma matéria completinha com todos os detalhes. O link, inclusive, para acessar a foto oficial desse sorteio especial aqui de fim de ano e também nós temos os links das páginas oficiais. Então é um recado, um alerta aí para os nossos telespectadores que tomem cuidado e não passem suas informações nessas solicitações aí, Serginho. Boa, Laís. Boa, Laís.